Essa palavra anda na palavra, fica na palavra Abraão alcançou a promessa porque obedeceu a nós, obedeceu a palavra de Deus Fica de pé, pra nós encerrar Versículo 17 E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados E todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele Ei, entenda uma coisa Quando Jesus fez aquela pergunta e constrangeu todos os seus adversários Eu fiquei imaginando uma coisa, Muriel Como eles não tinham razão Porque cada um daqueles havia desprevido o seu banho e o seu jumento para levar para beber água Eu fiquei imaginando dizendo assim, ó Eu fiquei imaginando comigo Entrei nesse texto aqui e fiquei imaginando Já que eu não tenho razão Já que eu desprendi o meu banho e o meu jumento E eu levei para beber água A Bíblia Sagrada vai dizer ali no final do texto Que todos os seus adversários ficaram envergonhados E todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas Que eram feitas por ele Sabe o que é que dá para entender? É que não ficou só no milagre daquela mulher Já que todos os seus adversários não tinham razão Eu fiquei imaginando dizendo, Jesus, já que eu não tenho razão Por aquele ali também que está precisando de um milagre Já que eu não tenho razão também Por esse aqui que está precisando de uma bênção Já que eu não tenho razão Muda a história daquela mulher que está ali também Já que eu não tenho razão Muda a história daquele ali também E a Bíblia Sagrada vai dizer que todos se alegramam Pelas coisas gloriosas que eram feitas por ele Para eu encerrar aqui nessa noite Mas isso tudo só aconteceu Isso tudo aqui só foi realizado Porque Jesus teve a oportunidade Porque Jesus teve a oportunidade Para falar no culto Eu quero orar por você aqui